Se tu não foste um dos vencedores do Passatempo Studio Line, leva-te aos festivais, era o nome do Passatempo, não desanimes, meus bebês, porque a Studio Line está uma mãos largas! E dá-te mais um Passatempo! Tira uma foto em que mostras como a Studio Line mexe com a tua cabeça e via a foto e a frase para o Facebook da Studio Line. Podes ir ao Superbox, Superrock ou ao Optimus Alive, apenas tens que invincar numa frase a qual festival é que queres ir, e faz o upload da foto e frase na tab do Passatempo do Facebook da Studio Line de Portugal. Vão olhar a tabzinha? Exatamente. Todas as informações estão no nosso Facebook, passem por lá, sejam felizes e aproveitem estas coisas para irem aos festivais. E aproveitem, vocês estão sempre a dizer, ah, vocês deviam dar bilhetes para os festivais. Nós estamos sempre a dar bilhetes para os festivais, seja o CC sozinho, seja o CC com a Studio Line, seja o CC com outras parcerias, nós estamos sempre a dar bilhetes, vocês têm que ficar atentos e ir aos Facebooks das marcas que nós vimos dizendo, ok? Estou iolando para os ablitos. Já estamos ficando limbora. Fica-te bem esse assim.